Estamos de volta e o artesanato de Alagoas é sem dúvida de encher os olhos. As peças produzidas por nossos artistas encantam, seduzem e deixam alagoanos e turistas impressionados. Em Maceió, o polo mais importante produtor de artesanato fica entre Alagoa e o mar no Portal da Barra. É o que você acompanha agora na quarta reportagem sobre os 200 anos de Alagoas. O artesanato de Alagoas é um dos mais ricos e variados do Nordeste e é produzido em todas as partes do Estado. São trabalhos em palha, cerâmica, madeira e, sobretudo, os bordados. Em Maceió, a referência do artesanato na linha de bordados é o bucólico bairro do Portal da Barra, à margem da Lagoa Mundau. Nas lojas que ficam na rua principal, a variedade é grande. Renascença, rechilier, labirinto, um trabalho tão minucioso que é de encher os olhos. E é aqui onde é produzida a famosa e muito procurada renda de filé, que em 2011 tornou-se patrimônio cultural e material de Alagoas. Da paciência e criatividade de mulheres como Dona Gilda, de 80 anos, saem toalhas, roupas. São tantos anos dedicados a esse trabalho que nem dá para dimensionar quantas peças ela já fez. O interesse veio ainda na infância e não demorou para que a então menina se tornasse uma bordadeira de mão cheia. Eu aprendi, eu tinha sete anos, com a vizinha. Ela sentava na porta, eu também ficava de lado, observando, depois eu aprendi. Dona Helenice também é uma veterana. São quase 70 anos dedicados ao filé. Herdou o talento da mãe, que foi sua professora dessa arte. Mas hoje, Dona Helenice só produz a rede, que é essa base para o bordado e fornece para outras artesãs. As redes são uma clara alusão ao ofício da pesca, feita com as tarrafas. As duas passam pelo mesmo processo até ficarem prontas. A rede do bordado, a gente tem que fazer ela, vai fazendo, vai fazendo. Quando tiver com 70 ou com 130 malhas, a gente fecha. Porque é uma rede de metro e meio. E assim, a localidade já concentra 1.351 artesãos, dentre homens, mulheres, crianças, adultos e idosos. A secretária estadual da cultura, Melina Freitas, disse que o governo tem elaborado e executado projetos para incentivar esses trabalhadores. Cerca de 10 projetos foram contemplados. E eles tiveram o seu financiamento executado pela Secretaria de Cultura. E foi um primeiro passo dado. Na verdade, a intenção é de que esse tipo de edital aconteça de forma permanente e que outros segmentos do artesanato sejam também atendidos. No Pontal da Barra, a venda do artesanato é a principal fonte de renda. São 225 lojas. E cada lojista fatura entre 600 e 2.500 reais por mês. O Pontal da Barra, ele gira 15 mil empregos indiretos entre o estado de Alagoas e o estado circunvizinhos. E temos também, dentro da nossa própria comunidade, um capital girado nas famílias que trabalham em casa. Por exemplo, eu não tenho loja. Então, eu estou em casa. Então, enquanto a comida está no fogo, eu já varri a casa, já arrumei a casa. A comida está no fogo, eu estou sentada no sofá assistindo a programação e bordando filé. A melhor época para o comércio são os meses de férias, de dezembro a março, já que nesse período o lugar recebe uma grande quantidade de visitantes. Mas, independente do mês do ano, sempre há turistas pelo bairro. E eles ficam encantados com o que vêem. É maravilhoso, é lindo, é, como se diz assim, uma coisa que, espetacular. Porque aqui, é, o trabalho manual é a coisa mais linda que tem. Este casal é de Juazeiro da Bahia e está de férias em Maceió. Os dois reservaram uma tarde para conhecer as belezas do nosso artesanato. E não se arrependeram do passeio. Fantástico, muito bonito, é um lugar bastante agradável e, assim, um artesanato diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, assim, muita coisa bonita, muita coisa colorida, diferente, encantado. Bruna também é de fora, veio de Aracaju, em Sergipe, e gastou mais do que esperava. Vai voltar para casa com a mala cheia de compras. Olha, eu vou levar essa blusa aqui que eu estou vestida, que eu achei maravilhosa. Essa bolsa aqui eu já comprei. Minha irmã vai levar aquela ali. Então, minha mãe também já está... Todo mundo vai levar alguma coisa. Daqui, não tem como sair sem comprar nada, né? E lembra da dona Gilda lá do início? Ela é mãe da Gilvânia, que, apesar de ser funcionária pública, também produz e vende a renda de filé. No Pontal da Barra, essa arte vai passando de pai para filho. Neste caso, de mãe para filha. E assim, sobrevive ao tempo. De minha mãe, passou para mim. Eu já passei para minha sobrinha. Futuramente, quando ela casar, pode passar para a filha dela. E assim vai de geração em geração. É lindo mesmo de se ver. Esse povo precisa tanto de apoio e investimento, né? E amanhã tem mais reportagem da série Alagoas 200 Anos. Acompanhe, assista, você não pode perder. E você pode rever todas as nossas reportagens de hoje, de ontem, no site da TV Ponta Verde, que é o www.tv.verde.tv.br. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã, logo depois do plantão Alagoas. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho